O Natal tá chegando e no quadro Mundo Animal de hoje nós vamos conferir quais são os produtos natalinos para os bichinhos. É até panetone, é sério, panetone, cerveja, tudo pra bicho. Sabe que pode um trem desse, Roda? Vestidos, coletes, gravatinhas, um laço com as cores do Natal na cabeça, panetone, cervejas e vinhos para um público seleto, os pets. Os produtos foram criados para agradar os bichinhos no Natal e os preços variam entre 10 e 80 reais. Nessa época do ano, a venda de petiscos e roupas natalinas para gatos e cachorros aumenta cerca de 40% nesta loja. O panetone é o que veio mais diferenciado para o Natal. A cerveja também eles procuram bastante, eles querem também tratar o pet dele como se fosse uma pessoa que vai estar com eles no Natal desde o começo até o final. Para você que ficou curioso, assim como eu, para saber do que é feita essa cerveja, a gente vai descobrir isso juntos agora. Então vamos lá, ela tem água, carne hidrolisada, tem extrato de malte na composição, levedo de cerveja e também tem o gostinho de carne. Essa em especial, mas existem outros sabores também no mercado. Você pode dar para o seu animalzinho no próprio bebedouro, onde ele toma água. Olha só, é bem simples. Além dessa bebidinha também super refrescante, né? Já pensou uma cerveja para cachorro, super bacana. Eles também podem aproveitar o Natal se deliciando com panetones. Esse aqui tem sabor de fígado e eu vou cortar para vocês poderem ter uma ideia aí da espessura. Ele também é feito com os mesmos ingredientes de um panetone convencional, desse que a gente come. Ó, é bem fofinho, vai trigo, gordura vegetal, fermento, pedacinhos de carne. Muito interessante, olha só. Tudo isso para você poder aproveitar com o seu pet aí, todo mundo junto e misturado, nessa época tão bacana do ano que é o Natal. Adriana explica que tem três amores de quatro patas em casa. São dois cachorros e um gato que acabaram de ganhar um panetone. Lá, eles são tratados como membros da família. Membros da família, com certeza. Merece ou melhor. Bom, está aqui o nosso amigo de toda quinta-feira, o doutor Pet do nosso Paraná no Arca, o doutor Wagner Bueno. Doutor, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom dia a todos. Doutor, é assim, o bichinho não tem a mínima noção que aquilo é um panetone de fígado, né? Hum, nenhuma. E o que é panetone, ele não faz a mínima ideia. Isso é mais para suprir a necessidade da gente, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, tá? Na verdade, apesar de dizer que é cerveja, panetone, esses produtos não correspondem ao humano, tá? Nós, seres humanos, usamos a comida como moeda de troca afetiva. Como nós queremos agradar nossos animais, a gente quer que ele se sinta bem. Mas isso é justamente para suprir essa necessidade humana de agradar os animais. Então, a cerveja, é óbvio que não é cerveja, é um líquido saborizado que não é cerveja. Eles nem poderiam. O panetone é a mesma coisa. Agora, doutor, até o Nakamura, que é o nosso diretor, me perguntou no ponto riva, mas por que chocolate faz tão mal para cachorro? O que que tem ali, doutor, que é um risco? É que no cacau tem uma substância chamada telbromina e ela é tóxica para cães, né? O metabolismo deles não consegue digerir bem isso, vai ser absorvido. E é tóxico para cães, pode intoxicar. Não é raro, Natal e Páscoa, nós atendemos animais intoxicados por chocolate. Isso faz alguma diferença, doutor, por exemplo? Vamos pegar o exemplo da cerveja. Até a companhia que faz é uma hoje das grandes companhias de cerveja Brasil afora. Isso pode trazer algum risco para o cachorro? Ou aquele líquido ali é uma água de fermentinha? Não, ele é feito específico, ele é saborizado, ele não tem a substância ali. Por exemplo, um panetone com chocolate para cão não vai ter chocolate, ele vai ser saborizado com chocolate. Então, não faz mal, tá? Mas tem que entender que os animais não têm necessidade nenhuma disso. Isso é para suprir uma necessidade emocional do doutor, do proprietário. Como eu falei, nós usamos hoje a comida como moeda de troca afetiva. Se eu quero agradar alguém, eu dou um chocolate. Eu quero agradar minha esposa, eu levo num bom restaurante. Eu quero agradar meu filho, eu levo numa sanduixeria. Então, não é alimentação, tá? Isso aí é só realmente para agradar a parte emocional. Agora, doutor, roupinha para cães. Quanto tempo pode ficar uma roupinha? Não dá para deixá-la o tempo inteiro? O animal precisa desse descanso na pele? Como é que funciona isso? É, na verdade, nós temos que entender que a pele do cão é 3,5 graus mais quente que nós. Se nós abafarmos, nós criamos um ambiente propício ao desenvolvimento dos fungos e das bactérias, que são simbióticas, que vivem na pele do animal. Ou seja, ficar muito tempo com roupinha vai causar infecção de pele, mau cheiro e provavelmente coceira, levando à queda de pelos. Quanto tempo? Quando o senhor fala muito tempo, quanto tempo a gente pode imaginar aí, doutor? No máximo, quatro horas. Nós orientamos que a roupinha é bom para você sair num dia chuvoso, para não molhar muito o animal, mas é estético. Os cães não têm necessidades. Muitas pessoas alegam que o cão sente frio porque treme. O tremor é metabolismo compensatório. Se nós pegamos um chihuahua, ele vai tremer no calor, vai tremer no frio, em qualquer situação. Então, a roupinha, em situações muito específicas, não faz frio em Curitiba para um cão sentir frio. Os cães pets são todos derivados de gelo e suportam muito bem temperaturas. Se você pegar vídeos, aí você vai ver cães brincando na neve com muito conforto, tá? Cão só vai ter necessidade de suprir calor em temperaturas abaixo de 15 graus, abaixo de zero. E nós não temos essas temperaturas no Brasil. Agora, doutor, esse é um mercado gigantesco hoje em dia. Sem dúvida. E essa é em volta. E cada vez vai crescer. Mas nós temos que ser muito conscientes a isso e orientar os proprietários. Não é porque tem para vender... Você tem que dar. Que pode. Às vezes, infelizmente, existe uma indústria de embalagem. A pessoa pega um chocolate humano de má qualidade, coloca numa embalagem pet e vende. Então, sempre é procurar marcas de boa qualidade, que sofram a fiscalização federal, estadual, municipal, enfim, para estar tendo segurança que está dando uma coisa que não vai causar nenhum mal para o seu animal. Doutor, o senhor sempre fala assim, Riva, o que a gente tem que dar para cachorro para prolongar a vida é vacina correta e ração. O cachorro gosta de ração. Mas você pega um panetone para mim, ele é quase uma espécie de pão, doutor. Sem dúvida nenhuma. E isso pode fazer mal para o bicho. Esporadicamente, bem esporadicamente, não. Mas carnívoro não deve comer carboidrato regularmente. Isso causa uma série de problemas de saúde em curta vida. É lógico que, uma vez ou outra, não vai fazer tanto mal assim. Mas o problema é que se a gente diz que pode, a pessoa entende que pode todo dia. E daí, não. Daí, faz mal para o animal. E o bicho gosta, né? Você dá um pãozinho e depois... Gente, o doutor trata os meus animais também, né? Tratou a cacau e tal. Eu sempre falo isso. Ela só comia pão. E virava uma moeda de troca. Cacau, para fazer alguma coisa, a gente dava pão para ela. Quando nós fomos mudar isso, ficou difícil até para o animal. Aí, quem sofreu mais é o animal. Aí, o animal acaba sofrendo nessa troca, né, doutor? Se uma criança quer comer só sobremesa, a mãe não vai ceder e dar só sobremesa. A mãe tem que educar e comer o que é certo. A sobremesa pode ser pouquinho, um prêmio. É isso que acontece com as pessoas. Uma criança gosta de McDonald's, não é por isso que nós vamos levá-la todo dia no McDonald's. Ah, eu iria, doutor. Eu iria. Se eu pudesse, eu iria, mas que não pode. Não pode. Não tem como. Sem dúvida nenhuma. Doutor, chegou uma imagem para a gente aqui agora. É isso? O animal acaba sofrendo depois quando a gente faz esse tipo de coisa? Sem dúvida nenhuma. É um resgate de um gato, doutor. Presta atenção, né? Mas eu também estou vendo a primeira vez. Pode soltar. Olha lá. Cadê o gato? O gato está dentro do tubo ali, ó. Olha lá, ó. Jogaram água no canto para fazer pressão e pegar o gato aqui. Vamos ver se ele sai. Está aí o bombeiro também trabalhando. De novo bombeiros, né, tentando fazer. Olha lá, o gato saiu. Coitado do gato. Tudo que ele não gosta de ser de água. Por que que gato não gosta de água assim, doutor? Olha lá. Olha lá o gatinho que saiu. Na verdade, aquele gato provavelmente não estava preso. Ele estava lá dentro. Ele não teria capacidade de sair. Jogaram água para assustar ele e sair de uma vez, né? Para ele não entrar mais. Gatinho. Eita, nós... Pato Branco aconteceu. Doutor, por que que gato... Eu tenho essa curiosidade... A minha vida inteira eu tive essa curiosidade. Por que que gato, quando vê água, ele se arrepia mesmo? Alguns odeiam. Porque diferente do cão, o gato não sabe nadar muito bem. Então, é um instinto de sobrevivência. É só por isso? Só por isso. Os gatos tomam banho regularmente lá na clínica sem problema nenhum. É tudo uma questão de costume. Tudo uma questão de costume. Hábito, né? Se você nunca apresentar o cão à água e um dia você levar ele também, vai se assustar porque é uma novidade. E lembre, gente, a água que você passa no cachorro não pode ser uma água quente, né, doutor? De forma alguma. Banho para animais deve ser com água à temperatura ambiente, no inverno e no verão. Banho com água quente faz mal à saúde, e, consequentemente, faz mal à pele e à pelagem dos animais. É isso. Valeu. Nossa, hoje nós estouramos, hein? Fumamos longe. Doutor Wagner Bueno, bom dia, bom trabalho. Até quinta que vem. Bom dia, bom dia a todos. Bom final de semana. Até semana que vem. Valeu, até a próxima. Se viu o gatinho, coitado. Sai daí, bicho. Sai daí, senão te pega de verdade o negócio. São 7 horas e 57 minutos agora. Vai participando com a gente no 991276130. 976130. 976130.